A gente nunca tá satisfeito. Por exemplo, sempre criticamos os goleiros mãos de alface. No Serra Dourada, longe disso. Os goleiros foram protagonistas no jogo de ontem. É com Jorge Henrique, é de longe, ele mandou, madrão, tirou! Espalmou, bonito, goleiro do esporte. E claro, se o programa se chama é gol, não gostamos quando eles não saem, né? Pois Vila Nova e Esporte não fizeram por menos. Que belo chute do Marcelinho Paraíba. E o Rony pelo meio, do outro lado o Max Pardalzinho. Recebeu, ajeitou pra esquerdo. E o Esporte faz golaço, o Vila Nova também faz. Empate com golaço, escolhendo as defesas e tudo igual no placar. O resultado deixa o Esporte três pontos abaixo do G4 e o Vila Nova três acima da zona de rebaixamento. E o Vila Nova três acima da zona de rebaixamento. E o Vila Nova três acima da zona de rebaixamento.